E a gente sabe, né, que isso é um problema principalmente nessa época de chuva, né, Cláudia? E as chuvas trouxeram outra preocupação pra nossa região, que é a leptospirose. Ontem, uma morte pela doença foi confirmada em Rio Claro. Um idoso de 73 anos teve sintomas depois de trabalhar na limpeza de um imóvel que estava alagado depois de uma das enchentes que atingiram a cidade. Pois é, as enchentes, os alagamentos são os principais, né, são as principais vias de transmissão da leptospirose. A gente acompanha aqui na nossa arte, né, o que que acontece. Na urina do rato pode ser eliminada a leptospira, que é que essas situações, né, de enchente, alagamentos, muitas vezes nos pegam de surpresa. Então, por isso, a gente tem que ficar de olho nos sintomas que podem aparecer principalmente até duas semanas depois do contato com essa água contaminada. É, e esses sintomas são bem parecidos com os de outras doenças, né? Daí a importância de ligar o fato de ter estado em um alagamento sem proteção. A gente separou pra vocês os sinais mais comuns, né, que são febre alta, olha só, náusea, enjoo, dor... O local de trabalho, a gente também tem que ficar de olho nas coisas que precisam ser jogadas fora, descartadas, tá? A gente sabe que a água sanitária é necessária na limpeza, né, depois de uma enchente, mas tem coisa que não dá pra aproveitar. É o caso, por exemplo, né, dos alimentos...